Salve, salve rapaziada! Então rapaziada, eu vou filmar um pouco o meu tio dirigindo aqui ó, na rua pra vocês, ele pediu pra filmar Então vamos filmar um pouquinho ele né mano Tubarão branco mano, tubarão branco Caramba, quase que não cabe o carro ali mano ó, ficou com a traseira em cima da calçada, vocês viram? Nossa, pra que acelerar tanto assim menino? Vai agora vai Nossa, acho que dá mano Ó, joga o seu carro mais pra lá, porque senão vai pegar embaixo Olha, ele dirige com medo mano, eu falei pra ele ó Vixe doido Olha quem tá ali Nem vou falar nada mano Vixe doido mano Vai na manhinha mano, vai na manhinha Aí rapaziada ó, eu ia fazer um vídeo falando do carro dele mano ó, o carro dele acho que é 2007 mano, não lembro mano Mas o carro dele o jeito que tá ó, tá conservadinho mano Tá filé o Palio mano, filé mano, filé mano Aí ó, carro abençoado por Deus mano, sabia? Filé, filé o carro dele mano P2 de soa, tem que era esse P2, aí que eu não sei o significado, não é não mano Ó, o bicho é doido mano, ó E ó, dando um 40 por hora Deus quiser ele vai ficar bom né não rapaziada Vou dar uma cutucada aqui ó, na frente pra vocês verem ó, arrancada da moto ó Você é louco, a moto sai de lado mano Mano, a moto sai de lado doido Vamos esperar ele aqui ó Poxa, cadê ele mano, vim tão rápido assim Gente, ela deixou o carro morrer mano Vai, pode ir, vai Vai, pode ir, vai Vai, pode ir, vai, vai Mas não deixa o carro morrer mano Fala pra ele sair de boa Fala pra ele sair de boa pai Não dá, não dá, não dá Espera, espera Vai, agora pode, vai Ah mano Ah mano Não é, ele tá aprendendo a andar mano Fala pra ele sair de boa pai Fala pra ele despuxar o freio de mão pai Tá com o freio de mão puxado Quer que eu tire o carro aí pra você? Sai de boa mano Pera aí Pera aí Aqui em cima Aqui em cima eu olho pro C Vai, pode ir, vai Ixi Fala pra ele sair de boa, pai Freio de mão não tá puxando Vai Freio de mão não tá puxando Calma aí, espera, mano Agora tem que esperar, espera O freio de mão não tá puxado? Eu tô soltando pra ele porque ele não consegue Sai de boa, pô Fala pra ele sair de boa Mano, do céu, ó Ah, não dá não, mano Tem que aprender a andar direito, mano Tem que aprender a andar direito, mano Aí, Pony, ó Tem que prestar atenção, mano Eu dou conselho pra ele não sair com o carro, mano Porque ele não sabe andar direito, mano Aí ele começa a ficar nervoso, mano Saiu na frente do carro, mano É perigoso demais isso daí, mano Isso é louco É errando o que você aprende, né, mano Mas não fazendo um bagulho desse daí, mano Fazer, tipo Uma cagada, né Bem dizer, né, mano Isso aí é cagada, mano Não pode, mano Tem que sair certinho, mano Eu não sei por que ele ficou nervoso, mano Tava indo bem, pô Perigoso, mano Falei pra ele esperar Que eu ia olhar pra ele E saiu na frente do carro, mano Mas é foda mesmo, viu, mano Olha o boy mexendo no celular Ainda bem que o povo aqui de Ibiúna é sossegado, mano Mas em São Paulo lá os caras já iam falar um monte, mano Ixi, os caras iam xingar, mano Os caras aqui é tudo tranquilão, hein, mano Né Da hora Que Deus abençoe os caras aí Pela paciência, mano Eu quero ensinar eles Andar certinho com o carro, mano Pra não ficar passando um apuro desse jeito aí, sabe, mano Porque é foda, né, mano Ficar passando um apuro, né, rapaziada Quando a gente tem uma pessoa pra ensinar, mano A gente tem que ouvir essa pessoa, entendeu Não querer fazer as coisas sozinho Agora quando não tem ninguém pra ensinar Aí é duro Aí tem que ponhar a cara mesmo, mano Nas coisas E aprender, mano Que nem eu aprendi a andar de Andar Fazer os trampos de motoboy E tudo sozinho, mano Bati a moto pra caramba Eu levei muita multa Até pegar As manhas das coisas Aprender malícia das coisas, mano Você sofre, mano Sabe por que ele não saiu lá? Ele veio muito errar agora Ele tava em terceira saindo lá Em terceira? Terceira Mas olha aí, pai Pra ele, hein, mano Olha pra ele Olha pra ele Não, não adianta ficar brabo Não, não adianta ficar brabo Não adianta ficar estressado Não resolve nada, mano Ah, dá medo, mano Não pode ficar brabo, não, mano Você é louco Uma par de vezes aí Eu falar no vídeo aí Que não adianta fazer as coisas estressadas Que dá errado Não dá certo, não, mano Olha, rapaziada Vou dar uma cutucadinha aqui pra vocês, ó Ai, só com pau, hein, mano Só com pau, que que não é isso? Deixa ele subir, mano Não vou ficar perto desse Senão eu vou ficar mais nervoso ainda É isso aí, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó Fiquem com Deus aí Tamo junto, hein, mano